Bem-vindos aqui no Modernidade de Ciência, sou Paulo Pittencourt e vou fazer um complemento daquele vídeo que eu comentei sobre a questão da temperatura, da temperatura na cidade de São Paulo com relação à Ilha de Calor, toda aquela formação da Ilha de Calor na cidade de São Paulo. Como se aproveita esse tipo de fenômeno para fazer toda aquela lacração dos catastrofistas do clima. Muitas pessoas dizem, ah não, mas como? Como que você está indo contra o consenso do cientista? Cientista, cara, é o cara mais fácil de você comprar cientista, porque ele depende da pesquisa, ele depende do lugar que ele trabalha, o IPCC, que é o painel governamental do clima da ONU, tipo das climáticas da ONU, é um painel político, quem decide, veja bem, entendo o que eu vou dizer, se você ainda não sabe, então vai estudar, quem decide o que vai ser publicado pelo IPCC não é cientista, meu filho, não é nenhuma universidade, é aquele pessoal que depende, da publicação dele, do trabalho do IPCC vai depender mais verbas, mais verbinha, mais verbinha para ele continuar pesquisando aquilo tudo. E não é verdade. O consenso, o consenso, o consenso, isso não é sindicato, meu chapa, que o cara decidiu e tal, vai ter greve, é um consenso do sindicato. Não é assim, não é assim que funciona. Então, por exemplo, tem alguns livros que eu vou, antes de entrar na pauta aqui, por exemplo, A Fraude do Aquecimento Global, do Geraldo Luiz Lino, ele coloca alguns argumentos interessantes, como isso tem um uso político, é um uso político do aquecimento global, é um uso político, geopolítico. A Fraude do Efeito Estufa, outro livro, professor Kurt G. Brussel, está aqui, Kurt G. Brussel. Muito bem. Aí nós vamos aqui para algumas considerações. Não é verdade, então, todos aqueles cientistas, todos, todos aqueles cientistas são, são todos, não, não é verdade. Você ouve aqueles que saem na mídia, na grande mídia, que aí tem os parça, tem o jornalista parça, que publica aquilo tudo. Saiu na revista tal, o jornalista já publicou no dia a matéria, então é parça, tudo parça. Então, você tem, vou citar alguns nomes aqui, alguns nomes. A Judith Curry, pesquisem, Judith Curry, ela tem atacado fortemente, são modelos matemáticos, que sempre tem falhado nos últimos, pelo menos nos últimos 30 anos. E a Judith Curry é uma das climatologistas que faz os apontamentos dela. Então, não é verdade, eu não estou sozinho nisso. Não estou, assim, surtando aqui, dizendo, não, porque, me veja bem, a Terra é plana. Não, não, não. Tem argumento, tem a termodinâmica, eu conheço muito termodinâmica. Eu sei fazer conta de termodinâmica, sei fazer conta de transferência de calor e massa. Lá na Antártida, acabou de mandar uma onda de frio para São Paulo, e aconteceu exatamente aquilo que eu comentei no vídeo. A temperatura estava a 35 graus, em 24 horas bateu 17 graus. Veja, em 24 horas, de 35 graus, que havia um bloqueio atmosférico, não chegava massas de ar, o céu estava sem nuvens, e a insolação em São Paulo atingiu ali 35 graus. Bastou entrar a massa de ar e formar nuvens, a temperatura caiu para 17 graus. E com chuva, também aquela chuvinha, aquela coisa típica de São Paulo. Então, onde está o aquecimento? Onde está aquele aquecimento médio? Não deveria vir onda de calor, desculpa, não deveria vir onda de frio, já que é uma média, é uma média. Então, por que tem ondas de frio que continuam existindo? Porque a Antártida tem uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados, é o dobro do Brasil. Ela parece pequenininha no mapa, ela parece pequenininha, em função da projeção Mercartor, que coloca nas latitudes mais altas, tem uma distorção para menos. O próprio Brasil sofre disso, porque ele tem um tamanho muito maior que a Europa, e a Europa parece que é enorme, mas não, a Europa é muito pequena, em área, de fato. Mas a Antártida, meu filho, tem 17 milhões de quilômetros quadrados, com quilômetros de gelo cobrindo a superfície do continente. Então, quando sopra um ar gelado que ele passa aqui, realmente a temperatura cai fortemente. Então, a Judith Curry é uma dessas climatologistas que questiona esses modelos matemáticos. Eles escolhem só os modelos mais catastrofistas. Em 2005, mais de mil climatologistas, para quem não sabe, se manifestaram num documento, se retirando do IPCC, pela farsa que é o IPCC, pela farsa com viés político. Não tem nada de científico ali, não tem nada de científico. O Gus Berghoff, em setembro de 2019, e eu tenho aqui, vocês acham isso aí, eu vou deixar na descrição, o Gus Berghoff, com 500 climatologistas, está bom para quem está questionando, está dizendo que são os negacionistas, 500 climatologistas, 500, assinaram essa carta, que ele endereçou ao secretário da ONU, Guterres, o senhor Guterres, o senhor Guterres, 23 de setembro de 2019, onde ele diz, não existe emergência climática. There's no climate emergence. E ele, nessa carta, ele aponta os itens aqui, por que não há emergência climática. Isso é uma invenção da ONU. Por toda uma questão geopolítica, de forçar países e tal, ficarem sobre a tensão, e a ONU coordenando o que você vai crescer. Não, você vai usar petróleo, você vai usar gasto, não, não pode. Não pode, não pode. E aí vem mais essa aqui. Para aqueles que acham que eu estou aqui no canal, que eu estou simplesmente... É modernidade e ciência? É modernidade e ciência. O nome modernidade e ciência é exatamente para questionar os malefícios da modernidade e da ciência. Esse que foi o meu intuito. Exatamente por isso. Quem espera assistir no Modernidade e Ciência? Só coisas fofas. Porque o Elon Musk está mandando não sei o quê. Porque nós vamos descobrir que nós viemos. Não, porque a origem do ser humano está no canal errado. Está no canal errado. Olha só. O Prêmio Nobel em 2022 de Física. Então, ele foi o Prêmio Nobel em 2022 de Prêmio de Física. O John Clauser. No começo dos anos 70, ele fez toda uma análise com relação às ondas. da luz, enfim. E agora, em 2022, passados 50 anos, ele recebeu, em conjunto com outros, o Prêmio Nobel de Física. Em 2023, ele, numa palestra que ele foi convidado a fazer, ele desmonta o consenso científico com relação ao aquecimento global. E ele também diz, não há nenhuma crise climática. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu aqui no Modernidade e Ciência. Que não, você está negando a ciência. Ai, a ciência. Ciência é feita exatamente de contestação. Então, o John Clauser diz, não há nenhuma crise climática. Isso em 2023. Nobel de Física em 2022. Isso bastou, evidentemente, porque a mídia e todo mundo já estão dizendo que ele é negacionista. Você tem que ver os argumentos de um Prêmio Nobel de Física. Por que ele está dizendo que não há emergência climática? Que os fenômenos são naturais. Não são produzidos pelo homem. Se vai aquecer, se vai esfriar, se a terra mais para cá, mais para lá, isso não depende do homem. Não depende do homem. É uma questão geofísica. E também com relação à atividade solar. Aí nós temos, por exemplo, no Brasil... Ah, nós temos também a climatologista canadense. E esquecendo aqui, a Michelle Stirling. Deixei várias referências aqui. A Michelle Stirling é outra climatologista que questiona todo esse ativismo climático. No Brasil, nós temos o professor Molion, o Ricardo Felício e o Tiago Maia. Todas as pessoas você não vai ver sendo chamados para entrevistas na grande mídia e tal. E eles têm trabalhos profundos a respeito do clima. Da mudança climática. Então, fica aí. Estudem. Estudem. E parem de ouvir simplesmente os clichês que vêm pelos jornais. Aí você vai sair falando besteira. Você vai sair falando que não, porque eles estão aquecendo aqui. Não, porque você está negando. Porque tem um monte de cientista pago para isso. Quando teve as ondas de calor, eu já falei, eu vou citar aqui, tem aqueles caras que são os mesmos caras que vêm para falar, não, o ponto de não retorno. Está muito difícil. A situação está muito triste. Então, os caras estão ganhando dinheiro para falar isso. Está certo? que é notoriedade, participa do conselho, não sei aonde, faz o que é onde, não sei o que e tal, aquela notoriedade e tal. Gente séria, estuda. Não fica repetindo matéria de jornal. Então, o que eu tinha aqui para vocês, no Modernidade e Ciência, não é canal realmente para preguiçoso. É para quem realmente gosta de se aprofundar nos temas. Está bom? Então, obrigado. Se inscreva aqui no canal e leiam as descrições. Leiam as descrições que eu deixei aqui.